Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovanna, a Juliana antes que vocês me perguntem não está aqui, está trabalhando, está tudo bem com ela, está com um barrigão enorme assim, daqui a pouco teremos uma menininha plantando por aí, mas enquanto ela não vem, eu resolvi fazer um vídeo para vocês mostrando os nossos fogareiros, algumas coisas que a gente usa, o que é os prós e os contras de cada um, todos eles tem seu benefício, tem sua melhor utilidade em alguns pontos, tem coisas positivas, coisas negativas, todos tem, então a gente já usa bastante tempo todos eles, então a gente já tem um pouco de noção do que é melhor para nós e depende também da circunstância, tem dias que um se comporta melhor, tem dias que o outro se comporta melhor, então eu vou tentar de uma forma breve mostrar um pouquinho de cada um, para que vocês possam também, se precisar, fazer uma escolha um pouco mais acertada para o uso de vocês, beleza? Então vamos lá, primeiro eu tenho esse aqui que é o mais pequenininho, o mais barato e funciona relativamente bem, tem muitos viajantes que usam só esse tipo aqui, que é uma espiriteira, é apenas um copinho, esse que eu mesmo que fiz, ele foi feito com uma latinha de cerveja, então é praticamente de graça, duas latinhas, na verdade, vai álcool dentro, é o mais barato e funciona super bem, é uma boa utilidade, esse aqui então, já é o agás, vai com esse botinãozinho de gás aqui, ele é muito bom pelo tamanho dele, bem pequenininho mesmo, funciona bem também, é só colocar em cima aqui, ó, e tá pronto o fogareio. Esse aqui tem acendimento automático, é só apertar, deixa eu abrir ele aqui, vamos ver se funciona, aí ó, é super prático, funciona muito bem, já vamos falar mais dele. E esse aqui é o multicombustível, ele é o fogareio mais caro, já dá para adiantar isso, ele está com gasolina agora aqui e é o que a gente mais usa em todos os acampamentos e coisas, é o que a gente mais usa é esse aqui. Agora eu vou mostrar um pouco dos benefícios, dos benefícios desses fogareiros aqui, os prós e os prós e os prós. O que a gente percebeu de positivo nele? Ele, para nós, ele funciona muito bem, o calor dele é muito bom, eu vou fazer um teste daqui a pouco, ó, tem a nossa canequinha, nossa... E eu vou colocar um pouco de água aqui e vamos ver o tanto de tempo que cada fogareiro leva para ferver uma certa quantidade de água, então também vocês têm essa... Vão ter essa ideia de qual fogareiro vai ser melhor para vocês. Como eu falei, ele está com álcool ou com gasolina, a gasolina sem álcool, tem que tirar o álcool para ele funcionar bem. Quando a gente comprou eles falaram que ele é multicombustível, que ele funciona com álcool, com gasolina, com diesel, com gás, mas não é bem verdade. O que ele melhor funciona é com gasolina, o álcool, eu não consegui fazer ele funcionar no álcool, ele dá bastante problema, fica estourando e acaba apagando a chama com vapor de álcool. Na gasolina ele funciona muito bem, só que está bem, a gasolina com álcool não funciona tão bem, então tem que tirar o álcool, o etanol da gasolina para conseguir fazer ele funcionar bem. Só que depois que ele está funcionando, a chama dele é super forte, é um fogareiro um pouco barulhento, isso incomoda um pouco, como eu falei, ele faz bastante barulho. E só dá para utilizar ele em locais abertos, não funciona para cozinhar dentro da baraca ou coisa assim, porque ele é muito perigoso nisso. Como ele trabalha com gasolina, já teve várias vezes que vazou gasolina nas mangueiras, então dentro da baraca sem chance de utilizar ele, porque é muito perigoso. Se dá um vazamento de gasolina, a gasolina como é muito explosiva já pega fogo em tudo, então não tem chance de usar ele dentro da baraca ou lugar muito pequeno, muito fechado. Então esse é um ponto bem negativo dele, e o outro que se tu vai, eu sempre, antes de sair de casa eu encho, encho de gasolina, tem uma marquinha até aqui, eu encho ele de gasolina, e depois eu não mexo mais no acampamento, só se eu ficar muitos dias fora, daí eu tenho que abastecer. Porque que nem eu falei a gasolina, o outro defeito dele é que para você abastecer e tudo, acaba sempre sujando as mãos com gasolina e fica tudo fedendo a gasolina. Então isso também é um ponto negativo dele, que não tem né, tu está no acampamento, daí vai manusear ele e daqui a pouco está tudo fedendo a gasolina. E dentro da baraca e coisa não dá para guardar ele também, porque fica tudo com cheiro de gasolina, então é um ponto negativo. Mas como a gente sempre faz comida fora da baraca, ele para nós funciona muito bem. Eu vou acender ele, para montar ele é só rosquear aqui no caso, essa parte é esparadinha, fica fechadinha, é bem prático também de transportar bem o que é. E aqui dentro então vai a gasolina, tem que dar pressão aqui, ele trabalha com pressão né. Aí tem que abrir um pouquinho aqui, ele vai colar a gasolina ali dentro, vai encher a parte topinha e é só acender. Aí tem que deixar ele aquecer, para a gasolina que está em cima dessa mangueirinha virar vapor, virar gás no caso. E aí dá para acender, o fogo já começa a ficar mais forte. Ele está fechado aqui agora, a válvula está fechada, aí espera ele aquecer. Que nem eu falei na hora que eu acender, vocês vão ver, ele é bem barulhento, só que a chama dele é bem forte. Já começou a aquecer, como já muda o fogo dele, vai ficar bem azulzinho. Aí está, ele é bem forte o fogo dele mesmo. É um maçarico né, praticamente. Mas eu vou colocar 200 ml de água na caneca e vamos ver o tanto de tempo que ela leva para ferver. Então, eu coloquei 200 ml de água. Vou colocar um tonômetro. Vamos ver o tanto de tempo que ele vai levar para ferver. Então, eu vou acelerar o vídeo, assim que ferver, eu já mostro para vocês. Então, pessoal, em 3 minutos e meio, um pouco menos de 4 minutos já começou a ferver. Está fervendo fraquinho ainda, mas já está fervendo. Vai dar um pouco menos de 4 minutos e vai ferver. Lembrando que eu coloquei 200 ml de água aí. Aí, já daria para colocar uma massa que já está fervendo. Está fervendo bem já. E isso que eu não coloquei nenhum tipo de proteção ao redor. Ó, o fogo é azulzinho, ó. Não preteia nada a panela, ó. É bem forte mesmo. Então, está aí. Está fervendo super bem. Vou fechar aqui e vou desligar. Ele demora um pouquinho porque tem pressão ali, né? Quando tem essa pressão, ainda vai ficar fervendo um pouquinho. E já está se desligando. Então, já daria para cozinhar uma massa, um miojo. Eu não gosto nada de miojo. Dificilmente a gente come. Mas a gente faz massa com salame, com linguiça ou outros tipos de comida sempre no acampamento. E aí está. Então, em 4 minutos ele ferveu 200 ml de água. Agora, agora vamos testar esse bicho aqui. Vamos colocar esse aqui para funcionar. Eu vou trocar aquela água. Vou colocar uma água fria de novo. Então, e vamos ver quanto a gente vai levar para funcionar esse aqui. Agora então vamos falar um pouquinho desse fogareiro aqui. É um fogareiro super, super bom. Aqui tem mais um abertinho legal. É quase só benefícios, mas também tem um ponto negativo. O ponto negativo é o valor do gás. Esse gás aqui, se eu não me engano, ele está em torno de uns 30 reais aqui na minha região. 30, 35, 28, depende do dia e do lugar que a gente compra. Então, é um valor bastante alto. No fogareiro a gasolina, usando ele para fazer café da manhã, almoço e janta. Nós conseguimos utilizar ele por 4 dias, eu e o Júlio, lá no acampamento que nós fizemos em Prudentópolis, nas cachoeiras lá, que a gente visitou toda a região do Prudentópolis lá. Se você não assistiu esse vídeo ainda, assiste, que é bem legal, tem umas cachoeiras bem legais lá. A gente ficou 4 dias naquela região lá, visitando as cachoeiras, fazendo todas as nossas afeições no fogareiro a gasolina e gastou um pouco mais de 500 ml de gasolina. Então, ele é super econômico e funciona muito bem. Nesse aqui, a gente foi o nosso primeiro fogareiro, a gente utilizou ele algumas vezes e eu acho que em 5 dias, por aí, 4 dias de uso, fazendo café, almoço e janta, acaba. Então, custa R$30,00 para fazer 4 ou 5 dias, por exemplo. Então, em 5 dias, R$30,00 dá quase R$10,00 por dia só no gás para fazer almoço. Esse é o conto negativo dele, é o valor do gás. Mas fora isso, para transportar, esse aqui daí não tem tanto risco que nem aquele a gasolina. Esse aqui você pode, se tiver uma baraca um pouco mais ampla, com um puxadinho lateral, você consegue utilizar ele dentro da baraca. Se estiver chovendo muito e você tiver que fazer alguma coisa de comida, você consegue fazer nele. Não tem esse perigo de correr gasolina ou pegar fogo. Não precisa de isqueiro ou fósforo. Então, o acendimento dele é automático, é só abrir aqui. Abre um pouquinho o gás aqui, quando faz barulho, aperta o botãozinho e o acendimento dele é automático. É bem forte também, ó. Então, agora eu vou colocar a água, pegar uma água fria e vamos ver quanto tempo leva para acertar. Então, ó. Então, ó. 200ml de água. Vou colocar aqui. Acender. Vamos colocar. E vamos colocar. Vamos ver quanto tempo... Coloquei o cronômetro e vamos ver. Coloquei o cronômetro e vamos ver. Quanto tempo vai demorar para ferver. Vamos dar mais ou mais aqui. E eu já volto com o tempo. Então, galera. Ó. 2 minutos e 20. E já começou a ferver também. Então, é mais rápido ainda do que o fogareiro a gasolina. Ó. 2 minutos e 30 agora. E a água está fervendo bastante mesmo. É bem silencioso. Bem silencioso mesmo. E funciona muito bem. Então, galera. Como vocês puderam ver. A água está fervendo bastante. Bastante mesmo. Fechei aqui, desliguei. E já temos uma água fervente para poder cozinhar uma massa. Ele é bem leve também. Bem leve mesmo. Pena que o gás é muito caro e não dura muito. Senão, é o fogareiro melhor que tem. E agora, vamos falar da espiriteira. A espiriteira é um copinho com álcool, na verdade. É bastante utilizado. Bastante. As pessoas usam. Eu não estou usando álcool de cozinha aqui. Estou usando álcool de posto. Ou etanol, né? Se não me engano. É álcool de posto. Então... Eu queria colocar algumas pedrinhas aqui. Eu fiz uns aramezinhos aqui. Vou colocar dois aramezinhos aqui para segurar a panela. E vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui. Deve funcionar, né? Geralmente você usa duas pedrinhas, qualquer coisa assim. Também tem benefícios, que é praticamente de graça para você confeccionar. Enquanto os outros fogareiros são um valor bem agregado. Esse aqui. Esse fogareiro aqui, se não me engano, está perto de uns 100 reais o fogareiro. E esse aqui. Gira em torno de 400 reais esse fogareiro. Então tem um valor bem alto. Esse fogareiro que eu comprei na Aliexpress. Aquele ali também. Agora vamos acender o álcool aqui. Ih, ah, 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 ah. Não está aceso. O álcool também é barato. O fogareiro é de graça. Se você mesmo fizer. Existem espiriteiras maiores que você pode comprar nas agropecuárias e coisas. Não sei o valor. Mas funciona muito bem. Até conheço alguns... Alguns vídeos que eu acompanho. Algum pessoal que está viajando aí usa só espiriteira alta. Só que também não dá para fazer comida dentro da baraca. Se você estiver chovendo ou coisa assim. Tiver que fazer comida dentro da baraca. Não dá. Imagina você deramar isso aqui. E acaba causando um acidente gravíssimo. E... Direta. É barato. Queima tudo. Então é muito perigoso. Então só dá para utilizar eles externos. Se estiver chovendo você fica sem uma janta ou um café ou um almoço aquecido né. É o mais lento. Certamente. Porque o fogo dele não é muito intenso. Ele está aceso. Não sei se vocês conseguem enxergar. Porque... Fica da claridade. É um fogo bem azulzinho. Não dá para ver praticamente. Também. Agora eu vou colocar a água aqui. E vamos ver quanto tempo leva para ferver. Então galera. Voltamos aqui. A água começou a ferver. Seis minutos e... Quinze. Seis minutos praticamente levou. Então eu vejo que levou o dobro do tempo do outro. O fervor também não é tão intenso. Mas dá para cozinhar a comida tranquilamente aí. Dá para aquecer, cozinhar. Demora um pouco mais. Mas funciona. Está fervendo bem. Está tendo um bom fervor de água aqui. Vou estirar aqui. Então. Seis minutos. E pelo que eu vejo aqui dentro de álcool. Foi praticamente nada. Praticamente não mexeu na quantidade de álcool que tem aí dentro. E funciona muito bem. Muito bem mesmo. Para apagar daí... Meus aramezinhos aqui são meio molentes. O ideal é duas pedrinhas. Não tem problema. Mas aqui em cima da mesa. Não ia colocar pedras né. Só pegar a panela aqui e colocar direto em cima. Já apagou. Então. Isso aí. Agora está um pouquinho quente aí. Mas olha o álcool aqui dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem bastante álcool. Então dura bastante tempo. Então é o fogareiro mais econômico. Sem sombra de dúvida. Eu não utilizo ele muito. Por causa da demora né. A demora de fazer comida. Como eu tenho a gasolina. Ele é muito mais rápido. Um pouquinho mais custoso né. A gasolina do que o álcool. Mas ganha em tempo com certeza. Mas é... Um quebra galho é ótimo. Ainda mais sendo que o fogareiro é de graça né. Que nem eu falei. Aqui eu estou com duas latinhas. Duas latinhas de cerveja. Que eu fiz o fogareirinho aqui. O fogareirinho álcool funciona muito bem. Qualquer potinho de metal que... Que não dereta com o calor. Você pode usar ele com fogareiro ou para álcool. Então está aqui. Os três fogareiros que eu mais utilizo. Esse é o que eu mais utilizo. Como eu falei. Esse aqui eu utilizo pouco. Mas é uma ótima... Ótima pedida né. E esse aqui daí o gás é muito caro. Mas funciona. É o que melhor funciona. Vocês viram. É o que teve o tempo mais curto né. Esse aqui foi dois minutos e pouco. Esse aqui três minutos e pouco. E esse aqui seis minutos para ferver. Duzentos ml de água. Aqui não sei se vocês perceberam. Mas tem esse gigantão aqui. Esse aqui é um outro fogareiro também. Deixa eu colocar aqui para o lado. Esse aqui é um fogareiro que eu estou fazendo ainda. Ele não está bem pronto. Já testei ele. Porque funciona. Vai funcionar. Aqui vai a mangueira. Esse aqui é um fogão. Um fogareiro Collermans. Que foi desenvolvido na primeira guerra mundial. E ele funciona com vapor de diesel. Então é um fogareiro. Temos o álcool. Temos a gás. Temos a gasolina. E temos a diesel. Ele é muito grandão. Não tem como levar na moto. A gente sempre vai comprar de moto. Acampamento e coisas. Também não tem como levar. É catinguenta. É diesel. É catinguenta. Então. Mas vai funcionar muito bem. Esse aqui. Aqui vai a mangueirinha com o diesel. O diesel passa aqui por dentro. Tem que aquecer. Preaquecer tipo a gasolina. Para virar vapor. Depois coloca aqui. O vapor vem por aqui. E queima nesse queimador debaixo aqui. Eu não vou fazer ele funcionar hoje. Outro dia eu mostro melhor. Então. Que nem eu falei. Para você não perder o próximo vídeo. Se inscreva. Se quiser. Que daqui um dia eu mostro esse fogareiro aqui. Funcionando. Beleza? Então. Acho que por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida. Por favor. É só pedir. De qualquer um desses fogareiros. Que nem eu falei. A gente já utiliza eles há bastante tempo. Então. Qualquer dúvida mesmo. De funcionamento. De como fazer. Onde eu adquiri. Como que eu adquiri. É só deixar nos comentários. Que ele vai tentar responder a todo mundo. Beleza? Um abraço. E até a próxima. Tchau.